Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso, vocês não tenham dúvidas. Quero desejar para vocês um ótimo final de semana, que vocês tenham um final de semana muito abençoado, que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe e proteza a cada um de vocês. Eu desejo isso para as pessoas que gostam de mim, e para as pessoas que também não gostam, eu desejo bem para você, tá bom? Então, gente, vamos aqui a mais uma resenha, gente, mais uma vez, gordinha, acertou de novo. Vamos falar aqui sobre a Debbie Lodge, né, sobre a Debbie Receita, e sobre a Danda, né, sobre o babado que tá correndo aí na internet. Vocês lembram, gente, que desde sempre eu digo que a amizade delas não estavam lá, essas coisas? E ela dizia que tava tudo bem, né, mentia, que tava tudo ok, mas não tava. E a gente sabe que nessa parte aí, eu sempre tive razão, como sempre, né? Então, hoje, gente, a Débora colocou lá nas redes sociais dela o motivo que ela e a Danda brigaram, né? E a gente sabe que desde que ela começou a ficar com o Gerson, que as coisas não andam bem entre as duas. E a Débora, gente, foi dizer um monte de coisa pra Danda, inclusive, me suou como Tom de ameaça. Quando a Danda falou que ia postar um vídeo, né, sobre a reforma, e a Débora mandou um texto enorme, dizendo que ela pensasse duas vezes antes de postar alguma coisa. Então, resumindo, a Débora tava com medo que a Danda falasse alguma coisa nesse vídeo. Quem disse isso, gente, foi a ex-amiga, tá bom? Que a Débora disse que ela pensasse duas vezes antes dela postar aquele vídeo. Que, inclusive, era um vídeo, parece que era falando em construção. Então, Débora estava com fiofó que não cabia um cabelo, né? Não cabia um cabelo porque ela achava que a Danda ia falar alguma coisa. Mas a Danda até agora não falou. Ela achou que ela tinha colocado alguma coisa a mais, né? Algum segredo, né, que a gente não sabe. Então, gente, e sobre isso, veio a conversa da panela elétrica, né, que a Débora deu pra mãe da Danda. Tem gente dizendo que foi a mãe da Débora, mas não foi, gente. A panela era da Débora. Inclusive, gente, eu tenho até um pequeno videozinho, né, que as meninas me mandaram faz tempo, sobre essa panela, gente. A panela enferrujada, engordurada, suja. Isso é presente, gente, que dê alguém? Cadê a consideração? Inclusive, né, dona Débora passou na cara que todas aquelas viagens que ela fazia com a Danda, viagem ali mesmo, dentro do Rio de Janeiro, quem curtiava era ela. Não era a ex-amica. Passando na cara, gente, é tão feio, sabe? Quando você faz alguma coisa pra alguém, sem a pessoa pedir, de livre e espontânea vontade, aí a pessoa vai, gente, a pessoa vai passar na cara da outra. E o que a Danda fez por ela? Hum? Independente, gente, porque a gente sabe que ela também fez pensando em ganhar visualizações e engajamento em cima disso. Mas fez. Que nem todo mundo faz, gente. Que nem todo mundo faz. Porque, na verdade, ela se viu de empregada pra Débora, né? Faxineira, procurou casa, deu tudo machucadinho, né? Só no jeito de engolir, né, dona Débora? E ela também falou, a Débora falou que sempre chamava a Danda pra sair com o gesso, mas ela não queria. Gente, vocês acreditam nisso que ela chamava? Eu não acredito, não. Não acredito mesmo. Inclusive, né, a Débora disse, gente, que essa intriga vem desde janeiro. Vocês lembram, gente, que mesmo antes disso, antes de janeiro, eu já bati aqui na mesma tecla que elas não estavam bem? Que o relacionamento das amigas não estavam lá, essas coisas? E lembrando, gente, que a Danda e a Débora já tiveram intrigada, né? Estiveram de mal, sem se falar. Por mais de um ano. É o que eu sempre digo. Se você tem uma amiga, né, ela se intriga com você e fica sem falar com você, gente, ela não serve pra ser sua amiga. Porque quando você briga, e a pessoa gosta de você, e muitas vezes você dá um conselho que a pessoa acha que é pro mal, mas não é. E se é amiga de verdade, ela vai entender e ela não vai passar um dia sem falar com você. Entendeu? E é o que eu digo. A Débora, gente, ela tem um coração muito pesado. Muito pesado. É uma pessoa da energia muito pesada, uma pessoa da energia muito ruim. Quem conhece a espiritualidade, sente a espiritualidade, sabe disso, né? E... De modo dessa parte, em relação a isso, eu entendo muito bem. É complicado, né, gente? É muito complicado. Inclusive, gente, a Danda disse que teve uma época, né, antes da confusão delas, que o irmão dela estava doente, com problema, e a mãe dela, tipo, que ficou gritando, sabe? Ficou desesperada. E ela não queria que o irmão visse a... Não, não queria que o irmão visse a mãe dele daquele jeito, porque senão ele ia ter um infarto, né? Outro infarto. E a Débora, né, querendo ser a dona da verdade, a dona da razão, quis, né, quis intervir, intervir em relação a isso, dizendo que ela não poderia fazer isso, que era direito da mãe dele ver ele, aquele blá, 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 todo, como sempre, querendo ser a dona da verdade, né? Aí, o que que eu acho nessa história? Eu acho que a Danda tem toda a razão, gente, em relação a isso. A pessoa já tá com... Já tá com problema de saúde, né? Problema de saúde grave, que a gente sabe que... É complicado pra pessoa se recuperar. E vai ver uma mãe, gente, desesperada naquele estado. Não, 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 não. Tava certo assim. Mas a Débora, né, como sempre, querendo dar pitaco. E a Débora, gente, quem é a Débora mesmo na fila do pão pra dar pitaco na vida de ninguém? Por quê? Porque a Débora, gente, ela não se dá bem com a família. A única pessoa da família que ela fala é com a mãe dela. Entendeu? Ela não se dava bem com o pai, não se dá bem com a irmã, não fala com a irmã. Parece que a irmã é o oposto da dona Débora, né? E muita gente gosta da irmã da Débora. Gente, quem não sabe, quem sempre pergunta qual é o nome do canal é Cozinhando com Nani. É um canal, gente, oposto do da Débora. Ela é muito limpa, a dicção dela é muito boa, ela explica as coisas tudo direitinho. é uma pessoa extremamente organizada, sabe? E tem uma família muito linda, né? Unida, parece que é unida. Não sei se é só por detrás das câmeras, pela frente das câmeras, não sei. Mas pelo menos, pelo que a gente vê, inclusive ela teve o... Gente, eu esqueci. Depois eu lembro. É complicado, né, gente? É complicado essas coisas. Então, vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, dos próprios babados, botou tudo na medida. Em relação ao vídeo, eu senti como um tom de ameaça, gente, né? Ela dizendo que a Danda não era pra postar, né? Estranho. Estranho, gente. Muito estranho. Se eu fosse ela, eu teria postado, teria feito um vídeo, teria dito tudo. Aí eu queria ver o que a Débora iria fazer. O que ela iria fazer? Será que ela ia processar ela? Tá muito engenheirada, né? Processando um monte de canal, processando as pessoas. Muito engenheirada. Será que ela ia processar as amigas, gente? Engraçado, né? A Débora, ela é covardona, ela bloqueia todo mundo. Mas eu achei, gente, que elas tinham bloqueado a Danda, mas não bloqueou. Ou será que ela desbloqueou somente pra falar os desaforos, né? Que ela falou pra ela? Será? E a outra lá que foi esperta também, né, gente? Que a outra lá tá com as visualizações melhores que a da Débora, né? É aquela velha história. Toma lá, dá cá, né? Eu te ajudo e tu me ajuda com as visualizações, né? E olha o que aconteceu. Gente, eu tô terminando aqui. Se vocês gostarem, dá um joinha, tá bom? Não esqueça de se inscrever no nosso canal que eu serei extremamente agradecida. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Ótimo final de semana pra todo mundo, tá bom? Que o vídeo vai sair atrasado, gente, mas é porque eu tô aqui, ó, correndo pra resolver minhas coisas, né? Meus... Minhas coisas, né? Bora deixar o alvo, hein? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Beijão no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Beijão.